Eu devia ter me ligado desde os tempos de escola Quando tu tinha vergonha de entrar Dentro do goboa Ficava só de rolé perdido Enquanto eu trampava Terminou comigo Ficou com toda quebrada Confesso gostei de ti Te amei na sinceridade Agora que tu mocha vem Quer voltar mais chaitade Quem perdeu que chora Porque eu não te quero mais Piranha Oh fia, disporza do pai Oh fia, disporza do pai Pergunta pra sua amiga Com quem ela dormiu Vai Oh fia, disporza do pai Oh fia, disporza do pai Oh fia Oh fia Disporza do pai Oh fia, disporza do pai Oh fia Oh fia, disporza do pai Oh fia, oh fia Esse é o canal do meu mano É Danção Sávio O canal mais chave que tá tendo Vai segurar Que segurar Oh fia Oh fia